E aconteceu no último sábado também, dia 15 de julho, a segunda conferência municipal de promoção da igualdade racial de Ouro Preto na Escola Estadual Dom Pedro II. Confira! O evento foi repleto de palestras e discussões com o objetivo de mobilizar a sociedade para provocar reflexões sobre assuntos que envolvem direitos humanos e sociais. A ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, com apoio da Secretaria da Cultura e Patrimônio. E a gente sabe que pouco se avançou, pouco que eu digo, porque a gente ainda tem muito para avançar na questão da igualdade racial, mas é um aumento significativo. A gente está aí para poder, dia 20 de julho, completando sete anos do Estatuto da Igualdade Racial. E é importante que esteja assim, dessa forma como estamos aqui hoje, um grupo pequeno, mas importante que esteja empenhado em busca de melhoria para a causa. Para este ano, a conferência trabalhou o tema Brasil na Década do Afrodescendente, Ouro Preto promovendo a igualdade racial, por nenhum direito a menos. Nós temos aí uma injustiça social muito grande que remonta desde a época da escravidão em relação à igualdade étnica. Alguns preferem racial, outros preferem falar da questão de igualdade étnica. Então, nós temos aí algumas diferenças por injustiça social que têm que ser seriamente corrigidas, tem que ser uma discussão latente e contínua nesse sentido. Então, essa conferência é de extrema importância, não só para a nossa cidade, mas também para o nosso país.